Este vídeo serve para denunciar as coisas obscuras que os partidos de esquerda tentam fazer a Portugal e que quase ninguém sabe. Uma centésima vez sobre a nacionalização da banca em Portugal. Eu começava por dizer que este projeto, eu chamar-lhe, o projeto é pior emenda que o soneto, porque de facto nós olhamos para a situação do novo banco e parece que não pode ser pior, mas se seguíssemos o projeto do PCP de facto poderia ser muito pior. E eu explico porquê. Porque o projeto do PCP propõe, vamos nacionalizar o novo banco. Eu gostava de lembrar que já houve como solução para um banco que faliu, o BPN, a solução da nacionalização e a conta que pagamos por isso foi de quase 5 mil milhões de euros por um banco que é mais ou menos um décimo daquilo que era o BES. E, portanto, se passarmos esta conta para o novo banco significa que nós, em vez de 9 mil milhões de euros, teríamos que pagar cerca de 40 mil ou 50 mil milhões de euros. Portanto, este projeto acha que os portugueses pagaram pouco e, portanto, vamos multiplicar por 3 ou por 4 a conta que vai para os contribuintes, que é para os senhores do PCP que estão cheios de vontade de gerir bancos, terem um banco para gerir. Não chega à caixa, é preciso um outro. Em segundo lugar, eu gostava também de lhes dizer que, falando em resoluções fraudulentas, e eu vi o Sr. Deputado do PEV falar em imoralidade, vamos lá lembrar aqui algumas coisas. Disseram-me que foi privatizado a custo zero. Infelizmente, não foi privatizado a custo zero, foi privatizado com uma conta que foi uma garantia de 3 mil e 900 milhões de euros que está agora a aparecer. E foi, de facto, pelo governo de António Costa. Só que não foi só pelo governo de António Costa. Foi pelo governo de António Costa, foi pelo governo do PCP, foi pelo governo do Bloco de Esquerda, e foi pelo governo do PEV. E foi pelo governo que os senhores, quando assinaram um documentozinho, aliás, escondidas, aliás, escondidas num gabinete, foi pelo governo que os senhores viabilizaram. E o dinheiro dos contribuintes, que desde então lá foi parar, foi com os orçamentos que os senhores votaram. E, portanto, se o PCP, ao invés de se ter lembrado que queria votar contra os orçamentos, depois de ter alguns resultados eleitorais, se tivesse lembrado nesta altura, num contestão lá teria ido parar. E, portanto, senhor deputado, quando falam em fraudulento e imoralidade, senhores deputados, eu só lhes posso aconselhar a que comprem espelhos e que nas vossas sedes os observem. Como podem perceber, estes partidos de esquerda têm sempre estas ideias que para nada servem para melhorar o país, principalmente a longo prazo. São histórias que vêm da cartilha comunista, em que se deve-se nacionalizar tudo, mas para eles não interessa depois qual é o prejuízo. O que interessa é obcecerem à cartilha. Depois é como aquelas histórias que eles fazem aqueles cartazes abaixo do desemprego, queremos salários altos para todos, queremos casas sociais para todos, abaixo dos despedimentos. Ou seja, só sabem dizer coisas oucas e sem sentido, porque para se fazer qualquer uma destas coisas é preciso tomar medidas que as sustentem. E o que os de esquerda fazem muito é teatro, porque depois não têm sustentação nem para as medidas que tomam, nem para as que querem tomar. A única coisa que sustenta estas ideias é a falência dos países a longo prazo e o empobrecimento das pessoas, principalmente das que trabalham, porque as outras já eram pobres antes, mas as outras, as que trabalham, acabam por ser arrastadas para a pobreza deste tipo de medidas que as esquerdas estão sempre a tentar impor, principalmente pela calada, porque no floreado público as pessoas veem os cartazes e pensam sempre a estes, estes gajos da esquerda são muito bons, querem tudo, só o que eles querem é publicidade. Obrigado. 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 Obrigado.